Pesadão, é o Manutel, tá ligado? E a GS Zera, 1200 cimidrada Entre bicos e viervas É só grau raspana Pra cá sempre trajado nos pano Pra tornei dava corte, eu tô queimando na branche Puxerezava no coton, os malotes, passei de nave na quebrada Os bico não entende nada, e aqueles que criticou Hoje eu sou do risado e tem vários que pensam Que nasci num berço de ouro O moleque que vem dava mal, tava vendo o tesouro E sem falar que um milhão depositei pra coroa Toda dificuldade, várias éticas, hoje ela tem vida de patroa Vida de patroa Vida de patroa Ah, hoje ela tem vida de patroa E de pé recortou suave, é tchau pra falsidade E do meu lado aqueles que são de verdade O resto é que se foda, só quero felicidade E no coração prevalece a humildade E de pé recortou suave, é tchau pra falsidade E do meu lado aqueles que são de verdade O resto é que se foda, só quero felicidade E no coração prevalece a humildade Pesadão, é o Manutel, tá ligado? E a GS Zera, mil e duzentas cimidrada Entre becos e vielas, é só grau raspando A placa sempre trajado nos pano E a torna me dava corte, eu tô queimando na branca O cheiro exalando com transmalote Passei de nave na quebrada Os bico não entende nada E aqueles que criticou Hoje eu sou do risado E tem vários que pensam Que nasci num berço de ouro O moleque que veio da lama Tava vendo o tesouro E sem falar que um milhão depositei pra coroa Toda dificuldade, várias atividades Hoje ela tem vida de patroa Vida de patroa Vida de patroa Hoje ela tem vida de patroa E de pé recortou suave É tchau pra falsidade E do meu lado aqueles que são de verdade O resto é que se foda Só quero felicidade E no coração prevalece a humildade De pé recortou suave É tchau pra falsidade E do meu lado aqueles que são de verdade O resto é que se foda Só quero felicidade E no coração prevalece a humildade Pesadão É o Manutel Tá ligado? E no coração prevalecem a humildade Pesadão A virtude Obrigado.